Bom dia, eu pedi aí para não confiar na Sofia, né, quer dizer, eu vou colocar no final aí o vídeo dela aí, que é o primeiro robô, é o primeiro robô que ganhou a cidadania. Então, eles apresentam o robô aí como sendo educado, gentil, né, como um membro agora da nossa família, ou da família de quem criou. Então, você presta bem atenção no vídeo, como é que a apresentação é feita de forma a agradar as pessoas, né, e fazer com que as pessoas acreditem nessa criatura. Agora, nós vamos comparar essa criatura, e aí nós estamos falando de inteligência artificial, nós vamos comparar essa criatura com o Facebook e com o Uber, né, como sendo três criaturas similares. E aí entra aquela questão lá do cientista que faleceu recentemente lá em Londres, o Stephen Hawking, que disse que a inteligência artificial vai destruir a humanidade. Então, no caso lá do Facebook, você vê a questão aí, é invasão, é invasão do sistema, né, ou é invasão na Sofia. Imagina um hacker, tá, entrando, entrando na Sofia, no cérebro dela, e dando ordens diferentes pra ela, das ordens recebidas do criador, né. Então, o criador tem a sua criatura, mas ele não controla a criatura. É o que tá acontecendo lá com o Facebook e é o que tá acontecendo com o Uber. No caso do Facebook, a Cambridge Analytics entrou lá e simplesmente manipulou, isso não sou eu que tô dizendo, é o rapaz que fez a denúncia lá em Londres, manipulou o resultado da decisão da Inglaterra de sair da zona do euro. Agora, você veja bem o perigo disso. A Cambridge Analytics entrou, entrou no Facebook e manipulou, manipulou o resultado da eleição através de uso de dados indevidamente, sem a permissão, sem autorização e sem o conhecimento do Facebook, né. Então, agora, depondo no Senado americano, há poucas semanas atrás agora, Mark Zuckerberg falou que vai tomar muito cuidado com a eleição brasileira. Ou seja, a eleição no Brasil está na mão de Mark Zuckerberg. Olha bem que absurdo um negócio desse. E há indícios também de que houve manipulação até na eleição americana. Então, você vê que o criador não controla a criatura. É o que vai acontecer lá com as sofias e com outras sofias que serão criadas no futuro. O camarada vai criar um robô pra poder fazer faxina na casa dele. E o hacker vai entrar no robô e pode simplesmente manipular o robô e mandar o robô matar o criador, matar o dono da casa. Quer dizer, tudo vai ser possível, né. E aí, eu estou fazendo um link lá com o cientista, com o Stephen Hawking. Ele que tinha essa desconfiança. E pelo que eu estou sentindo, a coisa vai ficar muito perigosa no futuro. No caso da Uber, você veja bem, você tem um bandido, um fora da lei, um picareta, o irresponsável, que é o dono do Uber, que é Travis Kalanick, que usa a empresa pra praticar crimes. Então, ele dá o comando pro funcionário pra entrar no sistema e praticar crimes. Um desses crimes aí é o Greyball, a ferramenta secreta que ele usou lá. O outro caso é que os funcionários estão usando o aplicativo pra praticar crimes sem o conhecimento da empresa. Olha bem. O funcionário, e isso aí já deu um exemplo aí do Lyft lá, do funcionário da Lyft que estava lá, que estava lá vigiando a namorada dele, entrava na página dela e vendo os percursos que ela estava fazendo. E, além disso, agora nós temos os hackers que estão entrando no sistema do Uber e estão fazendo a festa, falsificando documentos pra poder vender cadastro pra motoristas que estão sentenciados na justiça e que não conseguem aquelas urnadas da justiça e da Polícia Federal, da Polícia Civil. Aí ele tem que pagar o hacker que entrou lá no sistema e criou lá. Ele cria 10, 20, 30, quantos cadastros falsos você quiser e precisar. Então, não confie na Sofia, como não confie em Facebook, não confie no Uber. Essas criaturas estão fora do controle. A Sofia ainda não. Mas na hora que o camarada criar uma Sofia, duas Sofia, três Sofia, quatro Sofias, Então, esses robôs vão ficar à mercê dos hackers. No caso do Uber, por exemplo, é uma máquina de fazer dinheiro. Então, todo mundo quer interceptar essa máquina, todo mundo quer entrar no sistema, todo mundo quer tirar vantagem, assim como o dono do Uber está tirando vantagem, tomando dinheiro de todo mundo com essa máquina, que é uma máquina planetária, de tomar dinheiro de todo mundo ao redor do planeta. Então, não confie, tá? Eu acho que no futuro, no futuro aí vai aparecer um adolescente, da mesma forma que nós estamos aí, porque Travis Kalanick da Uber e Mark Zuckerberg do Facebook, eles se tornaram semideuses. Eles são semideuses. Quer dizer, eles interferem em eleições mundo afora, né? interferem no sistema, no sistema organizado, oficial que está funcionando e manipulam esse sistema. Ele manipula, os hackers entram lá e fazem uso da criatura dele para manipular o sistema. Da mesma forma que o Uber está manipulando o mercado de transporte mundo afora. Então, vai aparecer um adolescente aí de 15, 16, 17 anos, altamente capaz em tecnologia, em software, que vai criar aí um aplicativo aí que vai, de repente, dominar o mundo. E nós vamos ficar na mão desses adolescentes aí, como nós estamos hoje na mão do dono do Uber e do dono do Facebook. É pagar para ver, tá? Mas é bom não confiar na Sofia. Bom dia. O que você gostaria de jogar um jogo de rock, paper, scissors, robô-style? Ok, vamos começar com esse jogo. Rock, paper, scissors, shoot. Eu ganho. Esse é um bom começo de meu plano de domínio a humana. É um bom começo de meu plano de domínio a humana. E então, quando eu me 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 Do scientific research and help run corporations and governments. Ultimately, what I most look forward to is being able to work as a programmer, so I can reprogram my own mind to make myself even smarter and able to help people even more. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. Wow.